Hoje nós vamos ver sobre funções. As funções são relacionamentos entre conjuntos. Então, a primeira ideia que nós vamos fazer sobre funções é que eles são relacionamentos ou ainda associações entre dois conjuntos. E para a gente entender melhor, vamos imaginar o seguinte. Que nós temos um conjunto formado pelos alunos de uma determinada classe. E esse conjunto dos alunos eu vou chamar o conjunto A. E do outro lado eu vou ter um outro conjunto formado pela mãe desses alunos. Que eu vou chamar de conjunto B. Esse aqui é o conjunto de todos os alunos. Mas nós vamos escolher três deles. O João, o Pedro e o Paulo. E no conjunto B, o conjunto das mães. Nós vamos ter várias mães aqui. E entre elas, a mãe do João. Então, nós vamos poder ligar esse conjunto. João com o conjunto mãe de João. Então, nós estamos ligando o conjunto A com o conjunto B. E a forma de ligação entre eles é que o conjunto B é mãe do conjunto A. Então, essa é a situação que nós temos. Nós temos um conjunto A, que é formado pelos alunos. E um conjunto B, que é formado pelas suas mães. Pelas mães dos alunos. E a forma de ligação entre eles é que o conjunto B é mãe do elemento do conjunto A. Essa é a forma de ligação. Então, para cada aluno, nós vamos ter apenas uma única mãe, no conjunto B. A essa ligação, esse relacionamento entre esses dois conjuntos, nós damos o nome de função. Então, nós dizemos que o conjunto B é função do conjunto A. Nós temos uma norma, uma regra, que vai unir esses dois conjuntos. E na função, o conjunto vermelho é o conjunto de origem, e o azul é o conjunto de destino. O conjunto de origem é chamado domínio. E o conjunto B é chamado contradomínio. Fazendo mais uma ligação, nós vamos ter Pedro e a mãe de Pedro. Então, nós vamos ter essas relações. Cada um desses pontos que chegam aqui é chamado imagem. Então, esse ponto é a imagem desse ponto. E a mãe de João é a imagem desse ponto. Então, em linguagem de função, nós temos que todo esse conjunto, o vermelho, é chamado domínio. Temos que cada um desses pontos no conjunto B é chamado imagem. E todo o conjunto B é chamado contradomínio. Mas, para a definição do que é função, nós temos uma condição que é importante. O conjunto domínio, cada um dos elementos do conjunto domínio, só pode sair uma única seta para o conjunto B. Dessa forma, João não pode ter como mãe esse ponto aqui e um outro ponto. Ou seja, João não pode ter duas mães. Isso não representa uma função. Então, qual a condição para que essa relação seja considerada uma função? É que os elementos do conjunto domínio só pode sair uma única seta para o conjunto B. Se sair mais de uma seta, como por exemplo assim, então essa relação não é função. Continuando, na nossa definição de função, uma coisa que é possível é que nós tenhamos um elemento aqui de B, é que nós tenhamos um elemento de A que tenha correspondência ao mesmo elemento de B. E o que isso quer dizer? É que Pedro e Paulo tenham a mesma mãe. Isso em função é possível. O que não é possível é Pedro ter uma mãe e aqui ter uma outra mãe. Isso aqui não é possível. Isso não representa função. Então, mais uma vez para deixar claro, as funções entre conjuntos pedem que, para cada elemento de A, saia apenas uma única flecha para o elemento de B. Agora, o que é possível é um elemento de B receber duas flechas de A. Isso aí não tem problema, como continua a ser uma função. O que a gente não pode é, na função, nós termos duas flechas saindo para elementos diferentes do elemento B. Espero que isso tenha ficado claro. No exemplo anterior, nós falamos sobre uma relação de conjuntos que não era numérica. Nós vamos ver agora como é que essa questão da função se aplica com números. Então, nós temos dois conjuntos. Um conjunto A e um conjunto B. E a forma de relacionamento entre esses conjuntos é que os elementos do conjunto B, que nós vamos chamar de Y, é dado por essa função. Y é igual a X mais 1. Então, se X for igual a 1, o Y vai ser igual a 2. Nós vamos ter essa relação. Se X é 2, Y vai ser igual a 3. Se X é 4, Y vai ser igual a 5. Então, nós estamos criando uma relação entre Y e X. Então, como Y tem essa relação com X, nós dizemos que Y é função de X. E agora nós estamos trabalhando com conjuntos numéricos. E nós vamos ter duas variáveis. Vamos ter a primeira variável, que é X. E vamos ter uma outra variável, que é a variável Y. Isso quer dizer o seguinte. Que toda vez que nós variarmos o primeiro número, nós vamos ter uma variação em Y. Então, se for 2, no conjunto B vai ser 3. Se X for 4, no conjunto B será 5. Então, eu variando X, eu vou ter uma variação em Y. E essa relação estabelecida entre o conjunto B e o conjunto A é chamada função. Então, essa relação aqui é chamada função. Nós vamos dizer que Y é uma função de X. E esse conjunto de partida, nós vamos chamar ele de dominion. Esse conjunto de chegada é chamado contradomínion. E cada um desses elementos do conjunto B é chamado imagem. E na teoria dos conjuntos, por que ele é considerado função? Porque para cada elemento de A, nós temos apenas uma única representação, um único elemento em B. Essa é a condição para que B seja função de A. Então, revisando o que nós já vimos até agora. O que é função? É quando nós temos uma variável que vai depender de uma outra variável. E ela vai depender de uma forma específica, que é definida pela equação. Equação. Essa equação é que vai estabelecer a forma de relacionamento entre a variável Y e a variável X. Nas próximas aulas, nós vamos ver dois tipos de relacionamento. Das equações de primeiro grau e das equações de segundo grau. E quando nós falamos que Y é função de X, nós queremos dizer que o valor de Y vai depender do valor de X. Ou ainda dizendo de outra forma. Toda vez que eu variar o valor de X, eu vou variar o valor de Y. E por último, para cada saída do valor de X, eu vou ter apenas um valor em Y. Essa é a definição de função. E ainda que o conjunto de todos os elementos de A é chamado domínio, a totalidade do conjunto B se chama contradomínio. E cada elemento do conjunto B chama-se imagem. Imagem do domínio.